A noite amiga de um vagabundo qualquer A noite amiga de uma louqueira ou vida louca que caminha com fé Na bandolagem, na marolagem, na malandragem, só sabotagem Whisky Red Bull clareando a mente dos mano de verdade Pra amenizar conflitos dentro da realidade Brigando com os pensamentos, muita neurose, muita maldade A sociedade não entende tudo que a gente pode fazer Tiraram dos moleques o direito de viver Viver, crescer, correr, ser feliz Ter nossa velhinha naquela casinha que ela sempre quis Vivo na quebrada, as margens da grande cidade Aprendi carregar pistola, roupa, vender craque E não sei se amanhã vou tá vivo pra dizer Mãezinha minha querida, por você eu vou vencer Dentro da cadeia eu só tive sua visita Seu sorriso, seu carinho que salvava minha vida Cansei de ver você chorar por mim de madrugada E eu no bar e louco de lança com os amigos dando risada Vou mudar pra melhor mãe, você vai ver Que nesse mundo no peito não cabe meu amor por você Feridas no coração Faz queimar E chorar Esvazia, esvazia agora Que o sol vai nascer Um moelho amanhecer Pra fortalecer Fazer crescer Já não lembro mais na madrugada quanto de dinheiro que eu gastei Já não lembro por quantos finados que no cemitério eu orei Não lembro quantos acertos pus polícia eu paguei Corró, delegacia, quantas vezes eu parei Cansei de ver você mãe me buscar de madrugada PS do Campo Limpo, overdose na balada Chegava em casa vendo as contas atrasada Quando abria a geladeira só feijão e água gelada Isso que deixava minha mente na neurose A família passando fome e o governo de camarote A favela então vai ter que se unir pra combater A miséria, a opressão, o racismo Tamo na guerra, não vamos correr Feridas no coração Faz queimar E chorar Esvazia, esvazia agora Que o sol vai nascer Um moelho amanhecer Pra fortalecer Pra fortalecer Pra fortalecer Fazer crescer E... Feridas no coração Faz queimar E chorar Esvazia, esvazia agora Que o sol vai nascer Que o sol vai nascer E um moelho amanhecer Pra fortalecer Fazer crescer É... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho